Meu irmão, tu tá abrindo a mente aqui da rapaziada minha, de todo mundo que tá assistindo. Eu vou te pedir pra você abrir mais uma mente. A mente dos policiais no combate ao tráfico de drogas. É isso. Que você já falou que é uma guerra que não dá pra vencer. É isso. Não morra. Vamos falar sobre isso. Não morra. Não morra. O mais importante é você não morrer pra seu filho, pra sua mulher, pra seu pai e sua mãe. Você é insubstituível. O seu dever maior em primeiro lugar é com Deus e em segundo lugar com sua família, não é isso? Se você não tiver família, meu irmão, você pode morrer. Não tem problema nenhum, né? Agora, se você tiver filho, especialmente mulher, você também vai morrer. Agora, se você tem filho, bicho, não morra. O mais importante é você voltar vivo pra casa. Pergunte a si mesmo. Se eu morresse hoje e morresse em mil vagabundos, valia a pena a minha morte pra meu filho? Se eu morresse hoje e morresse 5 mil vagabundos, valia a pena a minha morte pra meu filho? Minha mãe ia ficar feliz porque eu morri e morreram 5 mil vagabundos? Pelo amor de Deus, né? Pro Estado, o Estado quer que se você já trabalhou uns 5, 10 anos tá perto do topo, ele quer mais é que você morra, meu irmão. Agora, sua família pra você, pra seu filho, pra sua mulher, pra sua mãe, você é absolutamente insubstituível. E você tem um dever muito maior com sua família do que com qualquer governo. Cumpra a lei, faça seu dever, agora o seu dever não é morrer, né? O seu dever não é morrer, né? E o Estado enxerga esse policial como ele não tá nem aí, né? Não, ele... é isso. Vai... vai... O Estado vê esse policial como um encargo, né? Um cara que se ficar aleijado vai dar prejuízo e tal, não é isso? Quando eu recebi o correio aqui pela primeira vez, eu fiz um questionamento pra ele, porque é muito comum um policial falar assim, é... Deixa de ser um otário, o cara que tá na boca de fumo é um otário, é um coitado. O dono do morro não tá nem aí, ele tá ali pra morrer. Quando a polícia sobe, ele é o primeiro que vai morrer. Aí, cara, na nossa conversa aqui, eu falei pra ele, pô, mas se a gente parar pra pensar, é assim que o Estado vê o policial. Ele te coloca ali na favela pra combater o tráfico de drogas sem condições, sem equipamento, sem superioridade. Se você não usar um brucutu, ele vai pegar... Ele também vai buscar a sua cara na internet, não é isso? Exato, exato. Ele vai... Ele vai... Ele te bota ali pra você morrer num combate com alguém pra frente. E se você não morrer, ele vai te prender, te desonrar, te tratar como vagabundo. E se você falar alguma coisa, ele vai te perseguir, vai te botar a paz, vai pegar teu dinheiro, vai tirar os seus vencimentos. E aí, meu irmão? É melhor ser um macaco mudando a árvore de lugar ou mudando de árvore? Tá. Não, vibração. Todo mundo que é moleque, que tá entrando, o cara quer efetuar a prisão. Rapaz, eu sou perito criminal, eu já fiz um monte de prisão em flagrante, eu já recuperei um monte de carro roubado, né? Inclusive, eu tenho que dar créditos. A maioria dos carros roubados que a gente recuperou foi crédito de Wesley lá de Valença. Agora, como é que chama? Porra, tem uma hora que você começa a ver que não vale a pena, que você vai responder pepino, né? Toda vez que eu resolvia fazer alguma coisa que não tava na atribuição legal específica, eu respondia, né? Ou não? Sim. Eu tava fazendo uma perícia e tinha oportunidade de recuperar bem roubado. A gente recuperava e depois respondia. Toda vez respondia. A máquina é feita pra você cumprir a lei, né? É pra cumprir a obrigação. Não é pra você ficar fazendo a lei da obrigação. A lei da obrigação é pepino. Você vai responder, não é isso? Então, mas aí, cara, tem um... Você vai mudar o mundo? Você acha que você matando 10, 50 traficantes, 600 traficantes, você vai mudar o mundo? Tem que cumprir seu dever. Você tem que defender a sua família, não é isso? Sim. Não, irmão. Eu tô... dividido aí nessa ideia que eu concordo com o que você tá falando. Realmente. O principal valor tá na nossa família. Só na nossa família... É você e Deus primeiro, não é isso? Só na nossa família vai se preocupar com a tua morte. O Estado não tá nem aí. E depois, se você matar 50 e morrer, tu deixou teu filho... Valeu a pena pro guri? Valeu a pena pro guri? Valeu a pena pra tua mãe? Com certeza não. Mas aí, cara, o outro lado, que é o cara que... Nessa coisa... Isso já tá acontecendo no Brasil. Muitos policiais já entenderam isso e falaram, meu irmão, essa guerra aí, eu sou o trouxa que só tô me ferrando. Mas isso volta em consequência em uma cidade mais violenta ou não? Com certeza. Com certeza. Me deu as motivações que eu te dou o resultado. Se não vale a pena pro policial arriscar a vida pra dar testa, o crime vai bombar cada vez mais. Mais policiais vão perceber isso e mais policiais vão deixar de dar testa, não é isso? Você vai se meter a uma briga de marido e mulher que aí depois a mulher vai chegar na delegacia e diz que não teve briga nenhuma que você prendeu o marido dela arbitrariamente? Hein? É complicadíssimo, bicho. É complicadíssimo. É isso. Hoje em dia, o policial percebe que prende o cara, arrisca a vida, chega lá, o menino é menor de idade, é liberado. Você vai de novo se meter pra prender o cara, arriscar pra pegar o cara com a faca na mão? É isso. O policial tem que aprender. E ainda tem uma legislação que protege o menino ali, né? Que o Estado considera como um menino. Aí tem o ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente. E esse policial ainda pode responder. Se ele apresentar esse menino no órgão errado, ele já tá errado. Já cometeu abuso de autoridade, escambau, não é isso? Ilegalidade e tal, prevaricou o escambau. Se tu deixar o menino ali um tempo sem dar água, alimentação, tal coisa, tortura. Tortura? Torturador miserável, né? Pois é. É, esse negócio de maioridade penal, isso é uma coisa absurda no Brasil, só tem 18 anos. Se algum deputado estiver ouvindo e quiser fazer uma proposta de lei, eu acho que a maioridade penal tinha que ser o primeiro ilícito, independente da idade. Todo mundo tivesse a chance de cometer um crime qualquer de graça, eu acho que a maioria das pessoas ia segurar isso o máximo possível. Você não acha, não? Rapaz, se você pudesse matar alguém e não ser preso, mas só a primeira vez, né? Você ia gastar isso fumando maconha, pichando parede, né? Guardar esse cartucho... Rapaz, todo mundo ia guardar isso, hein? Acho que é a primeira, acho que eu tinha que ser na primeira, no primeiro ilícito. Mas será? E aí meter um programa de lei e ordem, fazer um programa de prender e autuar o cara por qualquer infração mínima como em Singapura. Você tem a primeira vez, é grátis, não é isso? Então, mas aí... Sabe que eu lembrei agora, Renato, daquela história do machimelo da criança? Sim. Que tu dá o machimelo para a mão da criança e fala, se você segurar, você ganha o outro, aí a criança come antes. Esse cara, será que ele ia ficar segurando esse cartucho ou ele ia ser inconsequente como essa geração toda aí que pensa só no prazer momentâneo? Esse teste do machimelo é o teste de uma característica mental que chama preferência temporal. É a capacidade das pessoas de trocar o presente pelo futuro. Sim. Isso não é uma questão inerente. Por exemplo, QI, por exemplo, se imaginava no futuro, no passado, se imaginava que o QI era absolutamente... Que era 90% do QI era genético. Aí tiveram duas gêmeas idênticas coreanas que foram separadas bem cedo, acho que foram 3 ou 4 anos. Uma foi criada, em uma família tradicional na Coreia, no interior, e a outra foi criada em uma família progressista na Califórnia. Essas duas não tinham nenhuma patologia, tiveram várias doenças, as doenças parecidas na mesma idade, píndice, tudo na mesma idade, bonitinho. Tipo assim, você via que a fisiologia delas era bem semelhante e ela tinha mais de 2 mil padrões de QI de diferença, ou seja, uma diferença absurda que demonstrava que elas com a mesma genética, gêmeas idênticas, era possível ter uma diferença absurda de QI. E a diferença foi onde elas foram criadas, nessa alimentação delas, os estímulos que foram dados a elas. A mesma coisa acontece com... A mesma coisa acontece e ainda maior o grau com preferência temporal. As pessoas aprendem preferência temporal. Se você vive em um lugar onde vale a pena ser vagabundo, você vai acumular, onde todo mundo que acumula é roubado, você vai acumular ou vai consumir? É. Se todo mundo que bota dinheiro na bolsa é roubado, todo mundo que bota na renda fixa sai de tiro menos que botou, porra, você não vai acumular, você vai gastar, não é isso? Você vai torrar, que é o que o brasileiro faz. O americano médio é um consumidor, é um consumidor líquido. Ele consome mais do que poupa. A maioria das pessoas consome mais do que ganha. É poupança líquida negativa. Para uma família, para uma empresa, para um país continuar crescendo, aí é contabilidade, não é isso? Existe um mínimo de reinvestimento, que é mais ou menos 25%. Se você não reinveste 25% do que você ganha, o seu ganho não vai ser sistemático. Agora, várias coisas você pode considerar como reinvestimento. Inclusive, a educação, a criação dos guris, que um dia vão produzir fluxo de caixa, não para você, mas para a família. É isso. O desenvolvimento do... Foi o que você falou, ele pode preferir o outro. Individualmente, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Mas em agregado, em uma sociedade em que vale a pena guardar os marshmallows e que ele sabe que aquela promessa é verdadeira, a maioria vai guardar o marshmallow. Agora, em uma sociedade de putaria, de mentira, de enganação, o cara acha que ele vai ser sacaneado, que não vai perder o outro, ele vai tomar pau, ele vai engolir, ele vai comer, meter logo na boca, não é isso ou não? Lá vai vir um maior aqui, vai pegar tudo, vai ficar sem nada. vai meter essa porra na boca logo, e ninguém vai me proteger. Pois é. É. As pessoas, é isso, as pessoas seguem motivações. Não individualmente, mas em agregado, a maioria das pessoas sempre vai fazer o que for mais dominante. Porque se não, o que fizer o dominante vai passar a ser a maioria das pessoas, as outras vão ser extintas. Não é isso? É, seleção natural. A regra do mercado é a mesma regra da natureza, é a liberdade imediata pela eficiência, não é isso? Se você pode fazer o que você quiser, você pode pular da janela do Desce Mandar. Agora, se isso vai funcionar ou não, quem vai dizer é o mundo, né? Você não pode pular da janela do Desce Mandar. Vai acontecer o que? Vai morrer, não é isso? É. Pois é. Você pode fazer um programa aqui que várias pessoas querem ver, ou você pode fazer uma merda aqui que você vai ser expulso do YouTube, não é isso? É. É isso ou não é? Ah, resultado aí, quem vai dizer o que você vai fazer é você, quem vai dizer o resultado é o mercado, não é? Perfeito. E se eu quero o resultado? E geralmente no mercado, se dá bem quem faz o que a maioria das pessoas faz ou o contrário? Contrário. É bom comprar quando todo mundo tá comprando ou quando todo mundo tá vendendo? As massas geralmente têm razão ou as elites têm razão? Sim. Hein? Ah, mas a maioria das pessoas, rapaz, a maioria das pessoas faz merda geralmente, a maioria das pessoas é emocional ou racional? Emocional. Quando você age emocional com mulher, com criança, o que é bom, você vai se fuder. E na polícia nem se fala cem vezes mais, não é isso ou não? Se você deixar a emoção de uma conta, você vai se fuder mesmo, hein? É. e sobre liberação de drogas, cara. Sou a favor. Desregulamentação de todas as drogas. Eu acho que 80% ou até mais da polícia, dos policiais, são contra a liberação da droga. Maconha, qualquer outro. Alguns falam assim, ah, maconha e tal, aquele negócio do gradativo e tal. Desconhecimento da terceira lei da demanda. Qualquer um desses caras, fala mais sobre isso e explica. Qualquer um desses caras não entende as consequências do que o cara está dizendo. Não entende. Se todas as drogas fossem hoje desregulamentadas, foi o que a gente conversou inclusive da lei seca. Se todas as drogas fossem absolutamente desregulamentadas, pronto, maconha. Se qualquer um pudesse plantar maconha em casa, você acha que o cara ia comprar essa desgraça fedida que os caras vendem aí de maconha mofada, como é? Maconha mofada do traficante. Alguém ia querer comprar maconha mofada ou o cara ia plantar em casa? Você chega na Europa, um monte de países que permitindo plantar maconha. Não acabou, pô. Os caras não compram mais maconha vagabunda. O cara chega e planta em casa, compra aquela estufazinha bonitinha e mete bronca. Se vendesse livremente cocaína, de qualidade na farmácia, o cara ia vender e comprar porcaria misturada da favela? Hein? Agora, eu já trouxe, isso não vai acontecer. Eu duvido que aconteça a descriminalização no Brasil. Eu já expliquei aqui como eu acho que vai acontecer o final da violência do tráfico. O tráfico violento vai acabar quando organizações começarem a vender descentralizadas, pequenas, através de aplicativos que não deixem telefone nem localização em metadado e através de criptomoedas na Lightning. Na hora que o cara começar a fazer isso e isso vai acontecer gradualmente quando a população tiver mais penetração de conhecimento de aplicativos de privacidade, de criptomoedas e tudo mais, a tendência é essa. Na hora que começar as pessoas, grupos mesmo, facções a fazer isso, vai acabar a violência. Pelo mesmo motivo pelo qual você nunca viu nenhum jogo do bicho matar cliente. Sim. Porque paga adiantado. Ó, então tu acha que essa diminuição da violência não vai vir porque o Estado vai liberar... E vai aumentar o tráfico porque vai reduzir o custo da droga. Sim. Mas o Estado não vai chegar e vai liberar não, né? Duvido. Duvido que aconteça isso. Se o Estado fizer, vai ser como o Uruguai. O Estado petista pode regulamentar em alguma... Como é maconha brás ou um negócio assim, como os caras fizeram na Uruguai lá, não é isso? Algum estatal pra dar cabide de emprego pros brothers, não é isso? Não é isso que pode acontecer aqui? Regulamentar, começar os amigos do rei ter coffee shop como na Holanda, não é isso? Um negócio restrito em um lugar, não sei o que, pra galera ganhar dinheiro, né? Sim. Se a gente vive num Estado de Uau Fé, o cara vai fazer um negócio pra todo mundo ganhar dinheiro ou pros amigos dele ganharem dinheiro? É. Tá, mas aí então o Estado provavelmente não vai fazer isso e não vai resolver o problema. Mas aí o problema vai ser resolvido porque... Pelo mercado. Pelo mercado. E aí o que vai acontecer? O governante vai falar Acabei com a violência aqui no meu Estado, hoje não tem mais isso e ele ainda vai surfar e ainda vai correr todos os flutos. A criminalidade vai cair no Brasil nas próximas décadas. A criminalidade vai cair no Brasil sistematicamente e o maior fator explicativo, tipo assim, existe 20, 30% que é através da tecnologia, mas 70, 70, 80% do... 70, 80% da explicação é demográfica. Primeiro vai reduzir porque reduziram os jovens e dentro de 10 anos a população do Brasil vai começar a cair. Vai ter menos gente, menos gente nas cidades. Pô, menos gente é menos crime, não é isso ou não? E menos jovem. Uma população que vai ser 60, 60... Daqui a 20, 30 anos com a gente aposentar, a maioria vai ser de pessoas idosas. Acabou. Acabou o crime, né? Vai ser como Cuba. O Brasil vai ser o país mais velho das Américas. No nosso tempo de vida... O Brasil vai ser o quê? O país mais velho das Américas, que hoje é Cuba. E pelos mesmos motivos de Cuba vai ter a criminalidade baixa. Fora que, como eu estava conversando aqui, as novas tecnologias, um dos exemplos é esse. Se você não usa mais dinheiro físico, adianta roubar o dinheiro do cara? Hein, Glauber? Se o cara não anda mais com dinheiro, você vai roubar o quê dele? É. Antigamente, um celular era o preço absurdo de uma moto, não sei o quê lá. Hoje em dia, o cara da favela, o cara médio, o cara toma seu celular e ainda joga no chão. Mas, rapaz, um Android porcaria desse, que merda, você é um vagabundo quando você não tem um celular decente pra me dar, não é isso? Sim. É isso. A tendência é que as coisas físicas cada vez valham menos, né? Não vai ter o que roubar. É, o cara não tem dinheiro pra roubar bem. Sei lá, objetos. As coisas valiosas vão ser... Alguém anda com ouro hoje em dia? É muito difícil, bicho, alguém andar com ouro com alguma coisa de valor. Você vê que pessoas milionárias, o cara cheio de dinheiro, o cara anda com o Cássio aqui, você quer roubar a minha loja ou eu lhe dou? Aqui, você tá com o Cássio aí também, não é isso? Tô. Aqui, ó. É isso. O meu acho que é um pouquinho mais caro. Cara, quer? Tome, você quer meu sapato? Tome. Como eu não sou tão inteligente, o meu é um pouquinho mais caro que o seu. Não, o seu hoje é choque mestre, é um tático. Aí é mestre ou não? Mas é porque eu não tenho as mães aqui, ó, no cérebro igual você. Não, mas o Cássio dura mais a bateria, tudo. O G-Shock é um outro nível. Sim, mas custa 800 reais. O teu... Mas não. Isso no exterior custa uns 300 reais, não é isso ou não? Mas a passagem é cara. É isso, mas... Você deve ter um monte de amigo lá no Foz e tal, não é não? Não, então, mas olha só. A moeda vai fazer com que a violência diminua. Isso vai acontecer. Você tá prevendo um Brasil melhor. um Brasil mais seguro. É porque vai ter menos crime violento e vai ter mais crime estatal, não é isso? Mais crime estatal, mais perseguição. É isso que eu falei do início. Democídio. O maior assassino da história da humanidade é o governo, não é isso? Sim. É isso. No século XX morreu mais gente inocente executada por governo do que nas guerras. É a principal causa de morte, exceto a morte não natural. Nem suicídio, nem guerra, nada disso matou mais do que democídio. Quem quiser, tem inclusive, esse é um conceito de Hamel, é um conceito sociológico e tal, tem um livro inclusive no Brasil que é Democídio e Bandidolatria, que faz cálculos estimativas e tal, e tem vários artigos lá que explicam quantas pessoas, qual o percentual da população que é morto por essa política de adoração a bandido e minimalismo penal, né? Isso é um fato. Isso é um fato registrado. O Estado é o maior assassino da história da humanidade, inclusive no século XX cada vez mais. E a tendência é que cada vez mais gente seja morta. Aí você diz, ah, o cara não morreu, o Clériston não morreu pelo Estado. Pois é, vai dizer que o cara que fez, que sofreu falsa acusação, foi morto pelo tio, pelo sobrinho, não está sendo morto pelo Estado, está estimulando a acusação, falsa acusação de estupro, pelo amor de Deus, né? E ninguém se responsabiliza. É isso. A tendência nas próximas décadas é reduzir o crime privado e aumentar o crime público. Aumentar a corrupção, aumentar os expurgos, aumentar as prisões políticas, aumentar o extermínio de grupos opositores. E a única coisa efetiva que a gente pode fazer em relação a isso é votar com os pés. Você pode cair fora daqui ou você pode simplesmente tirar seu dinheiro daqui. Se você não fizer a merda que eu estou fazendo, se você não estiver fazendo a merda que eu estou fazendo de botar em sua cara publicamente para salvar outras pessoas, você pode ter Bitcoin e viver maravilhosamente como quem tem renda e moeda forte em Cuba, na Venezuela, na Argentina. Está maravilhoso, está comendo bem, está bebendo bem, dorme com quem quiser, mãe e filha por 5 dólares e o pai dando graças a Deus, beijando seu pé porque você está comendo porque a sua família dele não vai passar fome, nem assim em Cuba, na Venezuela. Pois é, se você tiver renda e moeda forte, se você tiver um OPSEC decente, não se doxar como eu estou me doxando aqui, você vai ter uma vida maravilhosa no Brasil se você tiver Bitcoin. Agora, se você não tiver, bicho, rapaz, não espere aposentar. Se você não tem, é mais do que 45, 50 anos. A minha geração não vai aposentar, então quem tem menos do que eu, menos ainda. Não vai receber nenhum valor relevante. Imóveis, a tendência, os imóveis, nenhum país com a população diminuindo o imóvel nunca valorizou. Isso não acontece. A tendência dos imóveis, os caras não param de construir, não é isso? Os imóveis também vão ser destruídos porque a única coisa é que não tem como fugir de imposto. Todos os grandes impérios eram baseados em tributação de imóvel. Renda fixa é perda fixa. Não compensa nem metade da muita base monetária que tende a explodir. Ações pior ainda. Nunca houve ações... Nunca houve mercado imobiliário sustentável onde não havia legalidade. Isso aí não tem nem discussão. Com o subsídio de dinheiro público como tem no Brasil, piorou. A bolsa no Brasil perde de ouro, o que não é investimento. Então, imagine bolsa, né? Então é isso. Não tem muito por onde fugir. Ou você vai ter Bitcoin, ou você vai ter uma família numerosa com filhos dispostos e capazes de lhe sustentar, senão você tá no sal. Gente que tem muita grana mesmo, pode ter offshore, pode ter residência em outros países, porra, bom pra caralho, não é isso? Bonitão. Agora a maioria das pessoas não tem condição. A maioria da galera tem condição de comprar passaporte? Pois é. Passou a PEC ou não passou a PEC da galera? A PEC dessa galera, como é? Autorizando comprar passaporte sem pertença da dânia brasileira? Isso passou ou não? Isso era do interesse do país? Deixar o escravo embora sem pagar imposto? Comprar um passaporte e se picar? É do interesse do Brasil isso? Acho que não. Pois é. E por que passou? Por quê? Porque os políticos defendem o interesse privado deles, não públicos, não é isso? Ele quer que ele, a família dele, possa comprar a porra do passaporte e se picar daqui. Ou não? Ou o filho, a mulher, a irmã. Tem outra cidadania, se dá uma merda, já tá embora. E o político vê o que o povo não tá vendo, né? Ele se antecipa, né? Pois é. Putin quer que exista Bitcoin? Xi Jinping quer que exista Bitcoin? A elite chinesa, o Mao Tse Tung, a família inteira dele foi assassinada em menos de duas semanas depois que ele morreu. Primo, tio, a porra toda. Ele sabe que se ele cair, a família dele morre, não é isso? Só vai sobreviver quem estiver no exterior com o patrimônio escondido. Os ditadores lá querem que exista Bitcoin? Geddel quer que exista Bitcoin? Ele não deve querer porque ele não entende, mas na hora que ele entender o que é, ele vai querer, não é isso? Mas se ele tivesse Bitcoin, ele não rodava no apartamento. Pois é, que otário, né? O problema é que ainda não compra volta com Bitcoin. Ele precisava de dinheiro em cash, né? É. Ainda não compra, volta com Bitcoin. Volta com Bitcoin. É isso, porque não tem essa penetração lá.